Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu bebezinho chora? Eu bati minha cabeça E dói muito, mamãe Meu bem, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ha, ha, ha Por que meu anjinho chora? Eu machuquei minha mão E dói muito, mamãe Meu anjo, não se preocupe Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Mamãe, mamãe, ai meu joelho Por que está chorando? Por que eu caí? E dói muito, mamãe Tudo bem, minha querida Deixa eu dar uma olhada E a mamãe vai ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o Dodói melhorou, não é? Melhorou, mamãe, ha, ha, ha Crianças, crianças Ai, minha mão Oh, o que houve, mamãe? Eu machuquei meu dedo Uf, a dor está demais Tudo bem, mamãe Mostra aqui pra gente ver E vamos te ajudar É só pôr um curativo E um beijinho pra sarar Agora o seu Dodói melhorou, não é? Melhorou, queridos Ha, ha, ha Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Quando alguém não está bem Vai, diga olá Ser gentil é a melhor forma de ajudar Com amigos ao redor a vida é melhor A gentileza faz a gente ficar feliz Oba! Tá chovendo lá fora O que podemos fazer? Aham! Podemos brincar de faz de conta Faz de conta aqui Lava, lava em todo lugar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, é melhor cuidar Lava tem lava no chão O chão é lava, tá bem quentão Lava tem lava no chão Vamos lá pule bem alto Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, é melhor cuidar Lava tem lava no chão Lava tem lava no chão Você consegue atravessar Lava quente e vermelha Pule para atravessar Lava por todo lugar Pule se quiser usar O chão é lava, tá quentão O chão é lava, dê um pulão Consegue ouvir lá estourar Consegue sentir ai que quente Está tudo a borbulhar O chão é lava, é melhor cuidar Tchau, tchau, tchau Filho, Filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Filho, Filho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Abrace um amiguinho Eu te amo Se está triste Abra os braços para um abraço Que abraço fofo Vai te deixar feliz Eu te amo Um abraço Me dá um abraço, papai Um abraço Me dá um abraço, mamãe Abrace um amigo Abrace uma amiga Eu te amo Se está feliz Abra os braços Dê um abração Que abraço lindo Cheio de ternura Eu te amo Um abraço pode ser mágico Um abraço pode curar Abraços em todo lugar Se abracem Os pássaros com as nuvens Amo você Os golfinhos e o mar Se abraçam As flores com as abelhinhas Quanto amor Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Dê um abraço Um abraço fofinho E diga Amo você Te amo O que é que nós vamos fazer hoje? Pães Quentinhos Pães Quentinhos Pães Quentinhos Um centavo Dois centavos Pães Quentinhos Dê pra suas filhinhas Dê pros seus filhinhos Um centavo Dois centavos Pães Pães Quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Pães quentinhos, pães quentinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Dê pra suas filhinhas, dê pros seus filhinhos Um centavo, dois centavos, pães quentinhos Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Cabeça, ombro, joelho e pé Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vem! Hum, hum, hum Olha pra mim Veja minha cara Hum, hum, hum Tão zangada Hum, hum, hum Veja minha cara brava Hum, hum, hum Hum, 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 olha pra mim Veja minha cara, ha, ha, ha Tão contente, ha, ha, ha Veja minha cara alegre, ha, ha, ha Hum, 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 olha pra mim Veja minha cara, hum, hum, hum Tão tristinha, hum, hum, hum Veja minha cara triste, hum, hum, hum Hum, 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 olha pra mim Veja minha cara, ho, ho, ho Vamos fazer uma careta, ho, ho, ho Vamos fazer uma careta, ho, ho, ho Ah, hum, 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 hum Ah, hum, 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 hum Ah, hum, 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 hum Ah, hum, 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 hum Vamos brincar de roda de bobinho Papai de bobinho, pegue a bola Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Papai de bobinho, todos vão brincar Papai de bobinho, não vai ficar Papai de bobinho, tentando pegar Papai de bobinho, opa, de novo Mamãe de bobinho, todos vão brincar Mamãe de bobinho, não vai ficar E Johnny de bobinho, tentando pegar Johnny de bobinho, opa, de novo Johnny de bobinho, todos vão brincar Johnny de bobinho, não vai ficar Agora, vamos todos brincar Diversão total, todos vão jogar É muito divertido de se brincar Olha só pessoal, o que eu encontrei Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho abriu o armário Bagunçou tudo por ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho foi para a sala Sem de desligar a tia ali A mamãe deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho foi até a gara Sem barro, um sol, tudo por ali O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar Um macaquinho se animou demais Numa brincadeira radical O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Cinco macaquinhos neste jogo Ganhar ou ganhar ou perder Ganhar ou perder Tanto faz, pular, correr, subir de novo Tudo que eles querem é brincar O macaquinho se animou demais O macaquinho se animou demais Ou na beira e então caiu O papai deu uma bronca O papai deu uma bronca Nada de macaquices aqui Eba, bananas Vamos devorar as bananas Dedo pai, dedo pai, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo mãe, dedo mãe, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo irmão, dedo irmão Dedo irmão, dedo irmão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo bebê, dedo bebê Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Todos sorrindo A, a, a ti Tudo bem? Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez Chegaram as férias Estamos contentes Que tal uma pose? Família é pra sempre Tudo bem? Vamos tentar outra vez F contemporary Tchau! Chegaram as férias Ficamos contentes Quando nos divertimos A lembrança é pra sempre A lembrança é pra sempre Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Esse é o poderoso T-Rex Ele adora andar e caçar Vagando por aqui e ali Ele pode nos assustar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O estegossauro anda com quatro passas E sabe rugir, com certeza Tem placas em forma de pipa Queria saber quanto pesa Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro tem pescoço longo E se curva para bicar Come plantas e é fofo Mas suas patas podem esmagar Olha só, vamos ver Quero mostrar a você O pterossauro é um pterossauro com um par de asas Adora flutuar pelo ar É único e especial Olha só, vamos ver Olha só, vamos ver Quero mostrar a você Triceratops Tem três titres Pode correr muito também É forte e robusto Que cara engraçada ele tem Nós adoramos dinossauros Pois podemos brincar dentro de casa Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Julia! Quem pegou um biscoito do pote? Julia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Ana! Quem pegou um biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? João! Então quem? João! Quem pegou um biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote? Quem? Eu? Você sim! Tá bom, eu peguei um biscoito Eu peguei um biscoito do pote Biscoito delicioso, delicioso do pote Amarelo, azul, vermelho, verde Por favor, me dá o seu trenzinho Seu trenzinho, seu trenzinho Tá bem, aqui está Não, não, não Não preciso, não preciso, não preciso Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Amarelo, amarelo Eu quero amarelo O vagão amarelo É esse que eu quero Por favor, me dá um pirulito Um pirulito, um pirulito Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero Eu não quero Amarelo, azul, vermelho, verde Qual a cor que você quer? Azul, azul, azul Eu quero o azul Por favor, me dá um copinho Um copinho, um copinho Vermelho Não, não, não Não, não Não, 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 não Eu quero Por favor, um sapatinho, um sapatinho, um sapatinho Tá bem, aqui está Não, não, não Eu não quero, eu não quero, eu não quero Amarelo, azul, verde e vermelho Qual a cor que você quer Verde, verde, verde Eu quero o verde O sapatinho verde é o que vou querer Vamos jogar as bolas na rede Ok Passe, 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 passe Leve a bola até a rede Uma bola vermelha Essa aqui eu vou jogar A bola vermelha foi no gol Jogamos com a bola vermelha Pegue, 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 pegue Leve a bola até a rede Uma bola amarela Uma bola amarela Essa aqui eu vou jogar Duraduradu A bola amarela vai no gol Duraduradu Jogamos com a bola amarela Chute, 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 chute Verde Role, 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 role Leve a bola até a rede Uma bola, ela é azul Essa aqui eu vou jogar Daladadadá A bola azul vai no gol Daladadadá Jogamos com a bola azul Seja um bom amiguinho É bom fazer amizades Não é bom ficar sozinho, não Não vai ficar sozinho, não Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Vamos dividir o lanchinho Tem biscoito Tem biscoito e doces Quando você traz um lanche É legal dividir se puder Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Não vai ficar brincando sozinho Assim não tem graça, não Quando pensar numa brincadeira Não deixe de incluir todos nós Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Se estiver triste Conte pra nós A gente vai se importar Se alguém está pra baixo A gente anima, sabia? Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Não se isole não Converse com alguém E se se sente bem contente Fale pra toda gente Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Se vemos alguém machucado É hora de ir ajudá-lo É sempre bom ajudar Tente sempre disso lembrar Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Vamos ser bons amiguinhos E brincar juntos assim Por favor, não fique sozinho não Você tem a gente sim Pois somos todos amigos É, somos sim E você aí concorda? Então vamos pular de brincar Oh, já anoiteceu Anoiteceu, já escureceu Pro quarto podem ir É hora de dormir Não, não, não A gente quer brincar Como de dia a gente faz Queremos diversão Ainda não acabamos, não É hora de escovar Dentes limpos deixar Escovar dentes é bom Toda criança faz assim Olhem seus brinquedinhos Eles já escovaram Os dentinhos Lembrem-se É hora de dormir Pra cima e pra baixo Bem limpinhos Todos os dentinhos Agora vamos enxáguar Dentes brancos vão ficar Lembrem-se É hora de dormir Vistam agora seu pijama Sem enrolar Não quero drama Um, dois e três É tão fácil Vocês vão ver Vou contar uma história Da pequena coelha Vitória Era uma vez Uma coelhinha Ela era divertida Pulava e sumia A todos distraía A noite é seu Já escureceu No quarto podem ir É hora de dormir Bebê, você tá todo pintado Acho que precisa de um banho agora Adoro banho Adoro levar brinquedos E brincar muito no banho Splash, splash, splash Aí vou eu Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o peixinho Tem um brinquedo na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o hipopótamo Dois brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, splash, é hora do banho tomar Lá vai o sapinho Três brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o tubarão Quatro brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o caranguejo Cinco brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ela, a tartaruga Seis brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, splash, é hora do banho tomar Lá vai o pinguim Sete brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o golfinho Oito brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai ele, o polvo Nove brinquedos na banheira Vamos lá, vamos lá Splash, é hora do banho tomar Lá vai o patinho Dez brinquedos na banheira Agora vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove e dez Ha, 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 ha Tenho todos esses A roda do ônibus roda roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda A roda do ônibus Roda, roda, roda A buzina do ônibus faz bip, faz bip, faz bip, faz bip, a buzina do ônibus faz bip, faz bip, faz bip, bip O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce Sobe e desce O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê, faz uê uê O bebê no ônibus faz uê uê Faz uê uê As mamães fazem Os papais fazem As mamães no ônibus Dizem te amo Dizem te amo Dizem te amo Os papais no ônibus Dizem te amo Te amo também Dizem te amo 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 Três porquinhos viviam na floresta Dançando feliz e sem parar Pois pensavam não haver perigo lá Mal sabiam eles sobre um lobo mau Que sempre estava aos espiar E a uivar e rosnar de fome Um dos porquinhos ouviu um barulho E sentiu o perigo ao os rodear E soube que havia alguém lá Então ele gritou Tem um lobo mau Logo, logo seremos sua comida Vamos construir casas antes da noitinha O primeiro porquinho juntou papéis E construiu uma casa em camadas Estou seguro Disse ele todo feliz O segundo porquinho juntou papelão E montou uma casa bem rapidão Estou seguro Disse ele bem feliz O terceiro porquinho blocos usou E muito duro trabalhou Pois queria uma casa bem forte Logo, logo o sol se pôs E a lua cheia subiu O lobo mau ficou animadão Pensando na próxima refeição Lá foi o lobo colina abaixo E parou em frente à casa de papel O peito estufou e gritou Me deixe entrar, vou te devorar O primeiro porquinho de joelhos Só o que podia era implorar Não, não, não vou ser só comida Dê a volta e vá de saída O lobo mau deu risada Encheu os pulmões e soprou E a casinha de papel Voou quase até o céu O porquinho foi até a outra casa Juntos se espremeram pra caber O lobo mau correu O lobo mau correu e gritou Me deixem entrar, vou lhes devorar E os dois porquinhos muito assustados Mandaram o lobo mau embora E o grande lobo E o grande lobo riu de novo Respirou bem fundo e soprou Aquele sopro desmontou a casinha E ela caiu bem depressinha Os dois porquinhos cheios de medo Correram para a casa do terceiro O lobo mau seguiu eles E parou na frente da casa de blocos Me deixem entrar, porquinhos Não se escondam Gritou ele cheio de raiva Os porquinhos não abriram a porta E se sentiam seguros agora O lobo de novo com força soprou E dessa vez nada aconteceu O lobo mau ficou cansado E não parecia mais assustador Sem ter como ter entrado Ele deixou o local desapontado Os três porquinhos comemoraram Pois venceram o lobo mau Venceram com esperteza Seguros estavam com certeza E aí E aí Miau, miau, miau Três gatinhos a brincar Muito curiosos eles são Por todo lugar eles vão Com fantasias fofas pra brincar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Esqueceu de cuidar por onde andar Teve um acidente e um vaso quebrou E ficou a se lamentar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Lá fora estava a explorar Foi querer brincar perto da rede E por ajuda precisou chamar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos De borboletas foi correndo atrás E um tombo então levou E não pôde correr mais Miau, miau, miau Um gatinho de olhos azuis Num colchonete foi se enrolar Os outros gatinhos quiseram também Não se via mais quem era quem Miau, miau, miau Um gatinho de olhos verdes Foi na gama deitar e rolar Mas passou a muito se coçar Até que mais calmo voltou a ficar Miau, miau, miau Um gatinho de olhos castanhos Foi ver o que faziam os adultos Com muita fome Todos estavam tigelas de leite Receberam Miau, miau, miau Miau, 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 miau Miau, miau, miau